Fala nação palmeirense, sejam bem-vindos a mais um vídeo com a notícia em primeira mão. Não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever se ainda não é inscrito. E fique até o final, pois eu tenho um presente muito top pra você. E bora pro vídeo. Palmeiras começou a planejar 2022 de forma drástica no mercado. Porém, a negociação com Valber Huerta infelizmente não foi concretizada. Agora o Verdão segue a saga de um zagueiro canhoto para fortalecer o seu elenco. Inicialmente, o clube palestrino não descarta ainda por completo a possibilidade de contratar Huerta. No entanto, o alvo e verde não dará mais continuidade ao negócio de modos que foram estabelecidos nas tratativas com a Universidade Católica. A investida por Huerta veio em decorrência de uma avaliação realizada por Abel Ferreira. Na visão do treinador, o clube precisa de um zagueiro canhoto a mais no grupo, já que Renan é o único defensor com esse perfil no elenco. Até o final da última temporada, o time contava com Alan Emperor como opção. Zagueiros canhotos são muito valorizados no mercado, principalmente quando há qualidade na saída da bola. Afinal, as alternativas com essas características são escassas. Huerta havia chamado a atenção de Abel nos dois confrontos da Católica com o Verdão, pelas oitavas de final da Copa dos Depertadores deste ano. Até o momento, o Palmeiras já assinou duas contratações para 2022. O meio-campista Eduardo Atuesta, de 24 anos, foi contratado do Los Angeles, dos Estados Unidos, e assinaram até o final de 2026. Já o goleiro Marcelo Lomba, de 33 anos, que estava no Internacional, firmou um vínculo válido por uma temporada. Espero que tenham gostado da notícia. E comente aqui de que cidade você está falando. E se já ficou até aqui, acesse o link que está na descrição e pegue o seu presente. Até o próximo! Tchau, tchau!